Olá, olá pessoal, bem-vindo ao canal, aqui está Cray B Salvador mais uma vez pessoal, estamos aqui, regressamos de novo aqui no Maé Maé, já para vocês verem, estamos concretamente aqui no Maé Maé de volta, pessoal, continuam a me seguir no canal, aqui está Cray B Salvador mais uma vez, uh, hello my people, welcome to my channel, this is Cray B Salvador, once again, people, please, uh, you must be, keep on watching on me, right now, I'm here, the side of Maé Maé, you can see how's my area, um, it's really changing, I can see this, uh, area, it's really changing, and the bush was stacking over here, yeah, stacking place, the bushes, a lot of bushes here, stacking place, yeah, but, uh, I can see, it's really different now, yeah, pessoal, como eu estava a dizer, uh, é mesmo, mudou um pouco, só estão a construir, estão a mudar o estilo das casas, aqui no Maé Maé, uh, este é o Maé Maé, uh, da vez passada, já estive aqui, né, mas agora estou a ver que, uh, mudou, 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 já tem muitos vizinhos aqui, tem muitos vizinhos, e, ah, mas agora a minha direção é para chegarmos nos prédios, aí daqueles prédios bonitos que estão aqui no Maé Maé, vamos para lá, vamos chegar lá. Então, vamos lá, vamos lá. Aqui, são esses prédios, eu já estou já aqui nesse lado, ah, são projetos, ah, ainda não tem, não está habita ninguém ainda, é um projeto do estado, tudo isso, dá para vocês verem, aqui no Maé Maé. Parece muito, tipo, que eu estou andando sozinho aqui, mas não, uh, é mesmo uma área muito isolada, aqui dá para vocês verem esses prédios, já estão a ser habitados, alguns já estão a ser habitados, mas outros ainda, uh, então, os prédios, tipo, vedaram, fizeram, tipo, um quintal, tá vendo, tipo, um quintal, essas casas todas estão a ver aqui, estão no meio dos prédios, eles vedaram mesmo, tipo, fizeram uma no quintal, que as casas todas, que essas todas as casas que vocês estão a ver aqui, estão no meio desses prédios, no meio desses prédios todos, aqui, aqui, no meio desses todos os prédios, ou sair de lá da entrada, até ir nesse ponto, estou sempre a ver os mesmos prédios, e essas casas, né, que foram, as primeiras casas aqui do Maé Maé, que foram construídas, são essas primeiras casas, essas todas as primeiras casas estão aqui, no meio, né, aqui no meio, para quem tem condições, tá, a modificar a casa dela, né, para quem tem condições, tá, modificar a casa dela, uh, então, para aquele também que não tem, mantém o mesmo, e essas casas que vocês estão a ver aqui, tem de T2, praticamente, é T2, essas casas que estão a ver aqui, esse assim, comprido, T2, porque no meio, no outro lado também, vive outro vizinho, no outro lado também vive outro vizinho, quer dizer, dois quartos, dois quartos, uma sala, de casa de banho, dois quartos, uma sala de casa de banho, esses todos compridos, assim, que estão a ver, e, é, então, esse é o projeto, os projetos do governo, né, essas casas foram feitas, para as pessoas que vivem nas, ou, pessoas que viviam, nas áreas, aquelas áreas que estão próximo da, como se fosse, antiga rock, né, antiga rock, que estão na Boa Vista, então, o pessoal dela foram tirados, eles meteram aqui, então, aqui tem muito samizanga, aqui, é, aqui é, mais área de samizanga, já, então, é, alguns também estão a fazer, estão a meter alugueiro, novos inclinos também estão a entrar, alguns inclinos são, pessoal do governo, que viviam no sequele, estão a ver alugar aqui, conforme vocês estão a ver, há muitas mudanças, e, é, o nosso lado, está sempre aqui, a seguir os prédios, que vedaram, fizeram o quintal, os prédios, fizeram o quintal, então, é, 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 isso, aí que estão a ver, olha, minha frente, vou mostrar outra beleza, aqui, a outra beleza, é, sempre os mesmos prédios, e, a cor, ah, talvez, mais uns que estão atrás, estão, uma cor diferente, uns que estão atrás, tem cor diferente, vamos, acho que é para o outro quintal, mas, já, outro quintal, então, pessoal, é isso, vocês, que eu vim mostrar para vocês, aqui no MIE, fazendo um vídeo desse, vamos desculpar pela imagem, eu sei que a imagem não está muito líquida, nem, pela qualidade da minha câmera, mas, pessoal, dá para vocês verem, é, aqui também, quando a chuva cai, é, um outro problema, já, então, pessoal, continuam a me seguir, dê o vosso like, se você é novo, no meu canal do YouTube, por favor, subscreve, subscreve, então, se não é novo, então, por favor, dá um like, comentem, comentem mesmo, escrevam aí, o que é que vocês estão a achar desse vídeo, aqui, aqui no MIE MAÉ, o que vocês estão a achar desse vídeo, aqui no MIE MAÉ, as obras ainda continuam, aqui no MIE MAÉ, ah, olha, esses são os predos que eu estava dizendo, outros predos, outros, já, então, aqui também já está a ser habitado, eu estou vendo, e eu não estou entendendo, e esse projeto daqui, dos predos, já está a ser muito alargado, dá para ver, acho que isso está chegando quase ao fundo, aqui, dos, dessas cores, já terminamos, agora, está a ver mais, outras cores, mais amarelas, brancas, que estão vendo aqui, estávamos chegando, para lá, é, hoje, dia, é, MAÉ MAÉ, isso tudo que estão a ver, pessoal, é mesmo, MAÉ MAÉ, o dos de MAÉ MAÉ, o de MAÉ MAÉ, aqui, esses predos, aqui, está aqui, as amarelas, brancas, essas aqui, também são os predos, né, não são outros predos, é o mesmo projeto, ah, e aqui, dá para vocês verem, também, tem um outro projeto, mas, tudo isso é MAÉ, MAÉ, aqui já é nas, nas C, né, aqui nas C, aqui nas C, ah, eu nunca cheguei aqui no C, não sei se aí tem um caminho que dá para curar, para entrar para lá, vamos lá ver, pessoal, essa rua, que estão a ver aqui, do MAÉ MAÉ, essa rua sai, aqui, a minha atrás, a partir da, 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 praça, tem uma pracinha, lá em, lá embaixo, nem, tem uma pracinha, que sai de lá, da praça, até aqui, tá, para só chegar aqui no MAÉ, tem que apanhar, tem que apanhar, ah, tem que apanhar, ah, cupapata, ou então, apanhar, ah, a mota de duas rodas, nem, que são 300 kwanza, são 300 kwanza, ah, agora cupapata, são 150, porque agora já subiu, ah, táxi, agora já subiu, são 150, esses são os predos que estão a ver aqui, né, são esses predos, ah, predos que estão rodeados, estão assim em volta, no meio tem as casas, algumas casas, e a minha frente, vou mostrar aqui a pouco, tem aí, a escola, e a minha, a minha esquerda, tá a polícia, polícia, né, a esquadra de polícia, então, esta é a maia que vocês estão a ver, vamos andar mais, é uma urbanização muito grande, ele termina até quase a funda, termina quase aí, então, pessoal, vamos andando. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa área, onde que chama um trezembandeiro, ah, trezembandeiro aqui, tem muitos um trezembandeiro aqui nessa área, aqui no Maia Maia, pra vocês verem, ah, este é o Maia Maia, que vocês estão a ver, é a área onde que é, aqui nessa área toda, só havia lágrimas antigamente, é mais lágrimas, mas, atualmente, vocês estão a ver, é uma área habitada, é, aqui onde que você encontra, a maioria dos cupapatas, que era dos cupapatas, que eu posso dizer, muitas cupapatas, porque a maioria das pessoas, ah, preferem mais apanhar cupapatas, porque cupapatas é 150, e as motas, né, de duas rodas, é, as motas de duas rodas, são 300 com anza, prédios, eu estou a ver que alguns prédios, já estão a ser habitados, ah, dá pra ver que alguns tem lá pessoas, lá, mas eu não estou a ver onde que é a entrada, pra chegar lá, não estou a ver onde que é a entrada, já, pessoal, mas, com tudo, vamos andando. Bom dia! É isso aí, é só o vento de uma manhã. Muitas casas, tchau. Bom dia! Bom dia! Já está sendo habitado aqui, é bonito, já veio pessoas, já veio pessoas, algumas áreas também, pessoas.